Música Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal E o propósito desse nosso vídeo, assim como o seu título indica É tecer aqui algumas considerações Acerca do que acontece com o indivíduo quando ele desencarna Ou, se quisermos colocar assim O que acontece no intervalo entre duas encarnações sucessivas Para isso, nós vamos analisar um dos livros de Albert Rochat E um dos livros de Ernesto Bozzano Conforme nós vamos poder constatar Entre as duas obras, ou entre os relatos dados por desencarnados Do que lhes acontece Do que lhes acontece uma vez que eles estão desencarnados Há discrepâncias As duas obras nos informam, por assim dizer, coisas diferentes E daí vale essa comparação Que vai nos servir de ponto de partida Para uma reflexão sobre Alguns temas, enfim Para que possamos tentar ampliar um pouco mais Essa nossa discussão Essa nossa visão Essa nossa percepção Sobre o que acontece O que acontece ao indivíduo Uma vez que ele desencarna Ou mais exatamente nos interessa Bom, o que o indivíduo faz O que ele vivencia Onde é que ele permanece O que lhe sucede Entre uma encarnação e outra E é isso que nos interessa Essencialmente é mencionar Bom, nos slides seguintes Nós vamos mostrar algumas gravuras Mostrar a capa do livro também, etc Mas já podemos começar a falar Sobre o tema especificamente Albert Rochat Enfim, foi o coronel do exército Francês Pesquisou muito sobre Enfim, espiritismo Ou, enfim Magnetismo animal Enfim Paranormalidades Se quisermos colocar um termo mais moderno Enfim E essa obra dele As vidas sucessivas É uma obra realmente muito significativa E ela tem a seguinte peculiaridade E isso outros magnetizadores Já houveram constatado Já houveram feito E a época de Rochat Então Isso já era conhecido E então ele Intencionalmente Nos primeiros casos Era algo que acontecia Não intencionalmente Mas ele, no caso Intencionalmente Albert Rochat Escolheu Para seu estudo Ao longo do tempo Alguns indivíduos De repente Mais predispostos Etc E Mediante a aplicação De passes magnéticos Estamos a falar De magnetismo animal Mediante a aplicação De passes magnéticos Então Era promovido Desdobramento Desses indivíduos A saída Claro Momentânea Enfim Temporária Etc Do perispírito Do corpo desses indivíduos E eles conseguiam Então Acessar Algumas encarnações Passadas Suas E faziam relatos Diversos Muita coisa Pôde ser Buscar informações E foram constatadas Como verdadeiras Enfim Um grau de confiabilidade Bastante aceitável Aí está Uma foto De Albert Rochat Nasceu em 1837 Faleceu em 1914 E esse livro Em particular Que nos interessa As vidas sucessivas Foi publicado em 1911 É claro que A capa etc Depende da edição Essa é a capa Da edição mais recente Pela editora La Chatre Tá certo Mas então No livro de De Rochat As vidas sucessivas Os relatos Do que acontece Quando o indivíduo Está entre Uma encarnação E outra Aquilo que aconteceu Numa vida passada Do indivíduo Quando ele estava encarnado Ele deu fatos Morei em tal lugar Pé de tal coisa Censado E muitas dessas coisas Puderam ser constatadas Como verdadeiras Muitas dessas informações Tinham Exatidão suficiente Número de elementos De informação suficiente Para se poder coletar dados E foi constatado Que efetivamente Eram verdadeiras Mas o que nos interessa Aqui em particular Não é esse relato Das encarnações Anteriores Que o indivíduo Viveu Mas sim O que ele relata Entre uma encarnação E outra Quando ele desencarnou O que ele presenciou Bom E então Começando com a obra De Derrochar Não vou citar aqui Páginas Ficaria um pouco Enfadonho Está certo Mas alguns depoimentos Dados por esses indivíduos Bem entendidos Encarnados Que tiveram Seu perispírito Desobrado Puderam Mediante passos magnéticos Puderam acessar Vidas passadas Suas E puderam Inclusive Então Fazer relatos Do que lhes acontecer Ou como eles viviam Ou viveram Enquanto estavam desencarnados Ou entre uma encarnação E outra Alguns relatos Então Ela não estava mais viva Flutuava Numa semi-obscuridade Não tendo nem pensamento Nem necessidades Nem comunicação com ninguém São frações Fragmentos Excertos Da obra Mas enfim Outra passagem Ainda mais distante No passado Ela está novamente Flutuando no espaço Num estado de calma Comparável à experiência Do limbo Da igreja católica Outra passagem Ela se vê como uma bola Levemente luminosa Errando no espaço Sem pensamento Mais distante No passado Ela não é mais nada Sente que existe Eis tudo Ela encontra-se Na erraticidade Porém Num estado Bastante penoso Porque anteriormente Foram um homem mau Mais alguns relatos Onde você está? Na penumbra Antes da época Da concepção Ela se vê flutuando Na penumbra Não sofre E não percebe Nada a seu redor Apesar de sentir Que há ali Outros seres Cuja a natureza Não compreende Sempre recuando Ela se encontra Na completa escuridão Onde sofre Ela se encontra Em seguida Na completa escuridão E Enfim Em primeira voz Em primeira pessoa O desencarnado Dizendo Encontra-me Em completa escuridão Mas enfim O que caracteriza Enfim Um grande número De depoimentos Desse gênero Que há Na obra de Derrochar Lembrar São de indivíduos Encarnados Que tiveram Seu perispírito Desdobrado Mediante a aplicação De passos magnéticos E Puderam então Fazer relatos De encarnações Passadas Mas o que nos interessa Aqui E citamos aqui Algumas partes Alguns dos relatos São os relatos Daquilo que o indivíduo Então nos informa De como e onde Ele viveu Enquanto Não reencarnado Entre uma encarnação E outra E como pudemos perceber O que caracteriza Esses depoimentos Todos É que o indivíduo Diz que Estava na escuridão Estava mesmo flutuando No espaço Estava na erraticidade Enfim Não há nada aí Que mencione Olha, eu convivi Com pessoas Em tal ou qual lugar Alguma coisa No estilo Colônias espirituais Como nosso lar Por exemplo Bom Isso é a obra De Derrochar O resumo Que aqui nos interessa O livro de Bozano Que nos interessa analisar É chamada Crise da Morte Enfim Intitulado Crise da Morte Esse livro Assim como Outros livros De Bozano É um trabalho De compilação O Bozano Escolheu temas Se os animais Têm alma Crise da Morte Xenoclosia E outros mais E ele coletava Então Da literatura especializada Por exemplo Journal Psych Research E outros Periódicos Da época Que existiam Eventualmente Livros Mas ele coletava Mais relatos Realmente em periódicos Sobretudo Esse Journal of the Society For Psychic Research Uma entidade britânica Aí ele então Compilou Uma série De relatos De depoimentos Certo E aí nós vamos Apresentar então Alguns aqui Alguns fragmentos Desses depoimentos E agora estamos falando Dos depoimentos Dados por desencarnados E aí realmente São desencarnados Falando através Com um concurso De médiums E então relatando Enfim Como estavam Como viviam Nesse mundo espiritual Então Alguns relatos Agora que aparecem No livro de Ernesto Bozzano A Crise da Morte Então vamos lá Todas as coisas A minha volta Pareciam tão reais Que se não tivesse sido A presença De tantas pessoas Que eu sabia desencarnadas Julgaria estar em meu corpo E me apressaria A retirar materialmente A retirar materialmente Os náufragos da água É um relato De alguém que desencarnou Durante um naufrague Um outro relato Não pode haver felicidade maior Do que esses encontros No mundo espiritual Após longas separações Que pareciam definitivas Durante um longo período De tempo Fica-se inteiramente Absorvido Na exploração Do lugar Que nos acolhe Esforçando-nos Por compreender A sua existência Aqui estou intensamente Ocupado É o que acontece Com todos Desejo falar-lhes ainda Da maravilhosa música Que me recebeu No momento da minha entrada No mundo espiritual As casas são construídas Por espíritos Que se especializaram Em modelar Com a força do pensamento Essa matéria espiritual E via chegar em minha ajuda Um espírito missionário Que mesmo mantendo-se Em austero silêncio Guiou-me rumo A uma região de beleza Jamais vista Enfim Alguns dos depoimentos São muitos outros E a diferença fundamental É que aqui Vejam que esses depoimentos Todos O indivíduo diz Que estava em um certo lugar Via outras pessoas Convivia O ambiente que ele estava Parecia tanto Como o da terra Que ele poderia até imaginar Que ainda estava aqui Não fosse Encontrar-se com pessoas Desencarnadas Há edificações Há casas Construídas Enfim Mediante A capacidade de espíritos Mais superiores De modelarem Os fluidos Enfim Mas percebam Que já são relatos Que falam de Enfim Colônias espirituais Ou coisa que o valha Locais onde espíritos Convivem As cidades Ou enfim Comunidades Digamos assim Espirituais Algo mais próximo Por certo Daqueles relatos Que nós acostumamos a ler Nas obras de André Luiz Nosso lar Sobretudo O primeiro livro da série Mas enfim Essa diferença é fundamental Então vamos lá Enquanto de Rochal Obteve Depois Relatos Sobre Como o indivíduo Vive entre uma encarnação E outra Relatos Na verdade Dados por indivíduos Encarnados Que tiveram Seu espírito Desdobrado Mediante a aplicação De fatos magnéticos E conseguiam então Assim acessar Suas vidas passadas Várias encarnações passadas Conseguiam inclusive Acessar justamente O que nos interessa Aqui nesse vídeo Que é O intervalo Entre uma encarnação Em outra Quando o indivíduo Não está encarnado Quando ele deixou Uma encarnação E ainda Passou Por assim dizer Para a encarnação Seguinte O que lhe acontece Onde ele está Como ele vive Qual o mundo Do lado de lá Por assim dizer E os depoimentos No livro de Rochal São todos No sentido de Olha Estava na escuridão Estava meio que Flutuando no espaço Na erraticidade Já os depoimentos Que aparecem Na crise da morte No livro de Ernesto Bozzano Que são relatos Diversos Que ele compilou Enfim E aí sim Relatos dados Por desencarnados Através de médiums Etc Já é ao contrário Fala-se que você Vê pessoas Que você vive Num certo local Que as pessoas Todas estão muito ocupadas Muito atarefadas Sempre fazendo alguma coisa Existem casas Ou coisa que o valha Quer dizer Existem comunidades Pequenas cidades Lugarejos Ou enfim Comunidades Algo muito mais próximo Daquelas colônias espirituais Que nós vemos Então Em nosso lar Mas como explicar Então Essas diferenças Levantamos aqui Algumas hipóteses Bom Primeira delas A memória De vidas passadas Obtida via regressão Mediante passos magnéticos No caso O estudo De Albert de Rochal De alguma forma Não permitiria A memória Dos intervalos Entre encarnações Ou seja A vida No mundo espiritual Mas se for esse o caso Por que seria assim? A segunda hipótese Relacionada Com a primeira É Haveria A nível Perespiritual Algum tipo De bloqueio Permitindo Que o indivíduo Acesse Suas memórias De vidas passadas Mas não as memórias De sua vida No mundo espiritual Se for assim O porquê também Uma terceira hipótese Uma conjectura No caso de De Rochal Como a descrição Dos relatos Que estão no livro De Rochal Como a descrição É feita por um espírito Encarnado A sua ligação Com o corpo físico Desdobrou Mas ainda está Via Enfim Cordão de prata Fio fluídico Como queira se chamar Ligado com o corpo físico Como na obra de Rochal A descrição É feita por um espírito Encarnado A sua ligação Com o corpo físico É que impediria O acesso A memória Da vida No mundo espiritual Mas se é assim O que não impede Também o acesso A encarnações passadas Mas enfim Seria uma hipótese Também A diminuição Da percepção Causada Pelo fato De o indivíduo Estar encarnado Embora desdobrado Impediria ele Acessar Essa memória Dos intervalos Entre encarnações Ou seja Da vida Que ele experienciou Enfim Quando desencarnado E a quarta e última hipótese Em se tratando Das memórias de vida Ou antes Das vidas Visto que Na verdade São muitas encarnações No mundo espiritual A regressão De memória Obtida via passas Magnéticos Não obstante No espírito encarnado Ter-se desdobrado Etc Então nesse caso As memórias Das vidas No mundo espiritual Ficariam retidas Numa área Do subconsciente Quer dizer O indivíduo Na verdade Da mesma forma Que consegue acessar Memórias Nas suas encarnações Passadas Ele também Consegue acessar Memórias Do intervalo Entre essas encarnações A vida que ele viveu Se caracteriza Se caracteriza A vida no mundo espiritual Como são Intervalo entre o intervalo Entre as encarnações E por que E por que Colônia espiritual O trabalho Um breve relato Uma breve apresentação Apresentação E também por certo Do período entre o período De as encarnações Relatos tanto da obra de Derrochá, que aparecem na obra de Derrochá Quanto que aparecem na obra de Bozão Então, na obra de Derrochá, nas vidas sucessivas Pergunta-se para o indivíduo desdobrado Que está, então, podendo acessar suas encarnações passadas, etc E aí acessa-se um período entre uma encarnação e outra E pergunta-se, então, onde você está? E ele responde, na penumbra Antes da época da concepção Ou seja, o indivíduo estava desencarnado Mas estava já se aproximando de uma nova encarnação Ela, a pessoa que está sendo estudada Se vê flutuando na penumbra Penumbra, entre aspas Não sofre, não percebe nada a seu redor Apesar de sentir que há ali outros seres Cuja natureza não compreende Ou seja, ela não está só, mas ao mesmo tempo E ela sente isso, que não está só Mas ela não está num lugar onde ela confunde O que ali está a ver com o que há no nosso mundo material Na verdade, vive efetivamente em algum tipo de erraticidade No sentido de um indivíduo estar meio que sozinho E um tanto desnorteado Sem ter um rumo Porque é algo muito diferente de viver em algum tipo de comunidade Enquanto um dos relatos, por exemplo Que aparece na obra de Derrochar Nos diz Aqui estou intensamente ocupado É o que acontece com todos Quer dizer, o indivíduo está ali em algum tipo de fã De tarefa diária Que absorve a todos Algo muito parecido com o que ouvimos Do relato de André Luiz lá em Nosso Lar, por exemplo Todos trabalham, trabalham muito Estão bastante ocupados, atarefados Têm o que fazer A vida continua, literalmente Mas enfim E um outro relato então As casas são construídas por espíritos Que se especializaram em modelar com a força do pensamento Essa matéria espiritual Então, há casas Se há casas, evidentemente, elas são ocupadas Quer dizer, há uma cidade, uma comunidade Um lugarejo, como seja E mais, há espíritos especializados Ou enfim, superiores de alguma forma Que são capazes de, utilizando a força do seu pensamento Modelar a matéria espiritual Dar a essa matéria espiritual A forma que desejam E nesse caso, então Construir casas Possivelmente outros objetos Percebam que esse relato Coincide com tudo aquilo que conhecemos De outros relatos Do mundo espiritual Quer dizer, o pensamento é tudo E o indivíduo é capaz de Com a força do seu pensamento Moldar a matéria Nesse caso, uma matéria Quintessenciada Quintessenciada Espiritual E dar a forma desejada E criar objetos E quando lhe agrada Criar objetos Que inclusive Relembram aqueles Com os quais ele convivia aqui Nesse mundo material Tá certo? Muito obrigado Se inscreva no canal É a forma que nós temos De tentar dar relevância ao canal E divulgar cada vez mais A doutrina espírita Por hoje é só Muito obrigado Tchau 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 Tchau